Vamos à la praia! Quem quer ir pra praia comigo, gente? Olha aqui, ó, tô toda emperequetada. Eu tenho melasma, mas hoje eu vim falar pra vocês sobre os quatro itens que a gente precisa ter na Necessaire pra ir pra praia com felicidade, com tranquilidade. Quem sabe o que é, hein? Gente, olha só, pra começar. Quem tem melasma sabe que o melasma piora com o calor, piora com o sol, piora com a luminosidade. E aí? A gente vai tranca em casa. Eu falo igual quando eu falo com as minhas pacientes. Entra em crise no relacionamento, não vai pra praia com o marido pra poder não piorar a pele. Não tem jeito, né? A gente tem que cuidar. Então eu separei aqui quatro itens fundamentais que a gente precisa ter. Primeiro item fundamental, gente. Protetor com base. Qual protetor? O que você gosta? Esse aqui é um protetor legal, que é da Dermage, fator 99. Olha só, ele tem uma corzinha. O meu já tá acabando, ó. Ixi, tá vendo? O protetor com base, gente, ele vai proteger a nossa pele muito mais. Então esse é o nosso primeiro item, combinado? Lembra que protetor com base a gente vai ter que passar várias vezes ao dia a cada três horas, ok? Nosso segundo aliado, filtro solar em cápsula. Quem aí conhece? Gente, esses negocinhos aqui, essas capsulazinhas, ajudam muito a proteger a nossa pele. Tem várias no mercado. Tem L-oral, tem Wintuss, tem Flebon. Bom, converse com seu dermatologista pra ver qual é o melhor pra você. Isso daqui não é que vai fazer a gente não ter mancha nenhuma, mas vai fazer a gente ter muito menos. E ó, quem é branquelo e fica vermelho ardendo na praia, isso aqui também, ó, é uma dica de ouro, tá? Geralmente a gente toma uma cápsula a cada quatro horas. Eu sempre uso, sempre tenho na minha necessaire. Bom, já falamos de dois itens. Vamos pro terceiro? Protetor em pó. Gente, protetor em pó ajuda muito. Esse aqui é o da Chiseido, que é ótimo. Eu tenho também o da Moderme, que eu sempre falo pra vocês. Acho que ele tá até acabando, ó. Ixi, já tá no fim. Não importa. O que importa é que você aplique esse protetor ao longo do dia pra contribuir mais com a sua proteção, né? Ele tira um pouquinho o brilho do rosto, eu acho que vale a pena. E o mais importante, chapéu. A maioria de vocês, muitos, adoram esses chapéuzinhos aqui, né? Maravilhosos, mas não vai proteger nada, tá? Vai voltar cheia de mancha, porque isso aqui não faz sombra nenhuma pro rosto. Então, abomina isso daqui. O que a gente pode usar? Chapéu. Quanto maior a aba, melhor. Esse aqui, ele é bem bacana. Ele tem um palmo de aba. Ele protege super bem. Olha esse aqui que maravilhoso. Gente, isso daqui é um mega chapéu pra quem tem melasma. Olha aqui. Deve ter umas duas palmas de largura. Isso aqui protege até o vizinho do lado. Quer ver? Ai, vamos colocar. Tá apertado. Acho que minha cabeça tá grande. Gente, olha que legal. Isso aqui protege de verdade, ó. Isso aqui faz sombra no corpo inteiro. Não é legal? Bom, pessoal, melasma não tem segredo. A gente sabe que não tem cura. É uma mancha que incomoda. A gente se sente mal quando ela piora. Uma coisa é certa. Quando vocês forem pra praia, pro clube, pro churrasco, enfim. A pele sempre vai escurecer um pouquinho. Isso é regra. Mas se vocês tiverem esses cuidados aqui com chapéu, protetor, vai escurecer menos, né? E aí é como eu brinco pros meus pacientes. Vai pra praia, salva seu casamento, vive com a família e depois eu salvo a pele de vocês. Não é isso? Converse sempre com seu dermatologista pra ver o ideal pra sua pele, tá, gente? Essa é a dica dos top 4, né? Dos principais itens pra gente cuidar da pele no verão, principalmente pra quem tem melasma. Um beijo pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtem, compartilhem, comentem, se inscrevam. Eu adoro a participação de vocês aqui. Um beijo, gente. Vamos à la praia, né? Ai, vambora. Tá bom, né, gente? Não, vambora.